Aqui estão 10 itens essenciais para verificar antes de sair de casa, garantindo segurança e tranquilidade. 1. Fechar portas e janelas. Certifique-se de que todas as portas e janelas estejam bem trancadas para evitar qualquer acesso indesejado. 2. Desligar aparelhos eletrônicos. Retire da tomada aparelhos que não precisam ficar ligados, como televisão, computador, cafeteira, entre outros. 3. Verificar gás e fogão. Garanta que o fogão esteja desligado e que o gás esteja fechado, evitando o risco de vazamentos. 4. Apagar luzes. Apague as luzes que não são necessárias para economizar energia. 5. Trancar portas importantes. Caso tenha áreas restritas ou seguras na casa, como escritórios ou quartos com objetos de valor, mantenha as portas trancadas. 6. Desligar ar-condicionado ou aquecedor. Além de economizar, isso evita sobrecarga nos aparelhos enquanto estiver ausente. 7. Fechar a água. Se for uma ausência prolongada, vale fechar o registro de água para evitar vazamentos. 8. Câmeras e alarmes de segurança. Se tiver um sistema de segurança, ative-o antes de sair. 9. Itens essenciais. Verifique se você está levando itens importantes, como carteira, celular, chaves e documentos. 10. Animais de estimação. Certifique-se de que os animais de estimação estejam seguros, com água e comida, ou providencie alguém para cuidar deles enquanto estiverem fora. Essa lista ajuda a manter uma casa protegida e a evitar qualquer imprevisto. 10. Animais de estimação.